Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, abre! Ei, você é jovem de atitude! Dia quatorze de abril, na Igreja Fonte da Vida, do Recanto do Bosque, vai acontecer! A Ano Sessenta Gospel Night, Ano Sessenta Gospel Night, uma festa com muita alegria, muitos jovens e muita presença de Deus! Você não pode perder a festa mais animada do ano! Ano Sessenta Gospel Night, Ano Sessenta Gospel Night! Você não pode ficar de fora! Informações, 9320-6827. E três, dois, nove, quatro, cinco, três, noventa, Igreja Fonte da Vida, do Recanto do Bosque, Avenida Goiás Norte, quadra, três, lote, seis, Recanto do Bosque, Ano Sessenta Gospel Night! Você não pode perder! Organização Igreja Fonte da Vida, do Recanto do Bosque!